No curso do Saber Direito desta semana você vai aprender sobre a culpabilidade penal. Quem fala sobre o tema é o professor e delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, Lúcio Valente. Nas aulas ele aborda a concepção da culpabilidade e sua aplicação para a configuração jurídica do crime, imputabilidade, ilicitude e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá meus amigos, aqui Lúcio Valente de novo com vocês na nossa segunda aula de Direito Penal tratando o tema culpabilidade. Na nossa primeira aula nós tratamos sobre a introdução e demos uma ideia de como que está a culpabilidade hoje. Falamos da teoria finalista, que na culpabilidade é chamada de normativa pura e a partir daí nós vamos fazer uma evolução desde o início das teorias que tentam explicar a culpabilidade até os dias atuais e uma projeção também para o futuro. Quero que você venha comigo nessa aula, nessa nossa segunda aula, para a gente continuar esse bate-bola sobre a culpabilidade. Tenho certeza que você vai gostar e vai aproveitar muito. Tudo bem? Vamos lá? Pegue aí seu caderno, pegue aí suas anotações e vamos continuar. Olha só, como a gente falou inicialmente na primeira aula, a culpabilidade é entendida como a reprovabilidade sobre o injusto. Ou seja, algo que alguém fez de errado, criminalmente falando. Bom, essa reprovabilidade então é a culpabilidade. Agora, esse termo culpabilidade, ele sofreu uma evolução e é disso que nós vamos tratar nessa nossa aula de hoje. Como é que se deu essa evolução? Quais são os passos que os cientistas do direito penal tomaram até chegar ao que a gente é hoje? Quais são os passos que estão tomando para a evolução a partir de agora? Porque não vai parar, vai continuar essa evolução, não é? Bom, inicialmente nós começamos lá em 1905 com um sujeito chamado Franz von Liszt e com um sujeito chamado Belling. Ok? Bom, Franz von Liszt e Belling criam então a primeira teoria de direito penal, aquela receitinha de bolo que eu falei na primeira aula. Lembra? Que eles queriam ser respeitados como cientistas. E para que fossem respeitados como cientistas, precisavam então criar um método científico. E aí criaram um método científico. Como é que é esse método científico? Esse método científico é que estabeleceu o crime como um fato típico, ilícito e culpável. Lembra? Cabeça, tronco e membros. Então, qualquer juiz de qualquer lugar da Alemanha poderia então considerar um crime colocando nessa receitinha de bolo. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Legal? Bom, a ideia inicial, como eu falei na primeira aula, é que o crime é uma força física mais uma força moral. Se o sujeito então efetua um disparo e mata outra pessoa, existe uma força física. E essa força física eles conceituaram como um fato típico e a ilicitude. E a culpabilidade então seria a força moral desse crime. Bom, mas qual seria essa força moral? O que seria a culpabilidade para esses primeiros teóricos do crime, para esses primeiros teóricos do direito penal? Bom, muito simples. Olha só, imagina que em 1905 o povo andava de quê? De carruagem? Não sei, acho que não, né? Em 1905 devia andar de carroça, não sei. Tipo uma carruagem? Vamos botar assim. Então, lá em 1905, não acredito que existiam muitos veículos automotores, o sujeito estava andando com a carroça dele. Ok? Muito bem. E aí ele perde o controle do cavalo, ele perde o reio do cavalo. E aí o cavalo vai correndo, vai correndo pela estrada, entra no meio de uma cidade, uma criança passa e acaba sendo atropelada por esse cavalo. Muito bem. Existe uma força física. O cavalo não pode ser responsabilizado. Quem tem que ser responsabilizado é o condutor do cavalo. Então, o condutor ali daquele veículo, ele pode, ele causou então um resultado físico. É a força física do crime. Nessa época, a análise era muito simples. Assim, muito simples mesmo. O que Liszt e Belli pensavam era basicamente isso. Esse sujeito praticou um fato típico, ou seja, ele matou alguém. Ou seja, ele praticou um fato descrito na lei como algo ilegal. Ou seja, como algo que você não pode fazer. Ou seja, matar alguém. Sim, ele matou, objetivamente, ele matou uma criança. Matou alguém. Bom, esse fato dele estar justificado pelo direito? Ele está em legítima defesa, em estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito? Não. Não existia ali naquele fato nenhum elemento que excluísse a responsabilidade, desculpa, a ilicitude da conduta dele. Então, a força física, que é o fato típico ilícito, já existia naquele momento. Aí, eles iam analisar se esse cara poderia ser responsabilizado por esse fato, que era a culpabilidade. Mas, nessa época, a culpabilidade tinha duas formas. Anote aí. Quais são as formas de culpabilidade para essa primeira teoria, chamada de teoria psicológica da culpabilidade? Bom, para essa primeira teoria, chamada teoria psicológica da culpabilidade, a culpabilidade teria duas formas, duas formas psicológicas, por isso chamada teoria psicológica da culpabilidade. Quais seriam essas formas psicológicas? Bom, houve o fato físico, ou seja, o sujeito matou uma criança. Indiscutível, matou. Agora, ele pode ser responsabilizado por esse matar, aí a culpabilidade tinha duas formas. Ou seja, a culpabilidade era representada em duas formas, ou seja, tinha duas faces. A primeira face era o dolo. A segunda face era a culpa. Então, você tinha um fato físico e uma ligação psicológica desse fato físico com o resultado. Ou seja, a ligação psicológica era justamente a culpabilidade. É por isso que se dava o nome culpabilidade, tinha a ver com culpa. É por isso que hoje as pessoas confundem o termo culpa e culpabilidade, porque o sentido que se dá à palavra culpabilidade evoluiu, é diferente hoje, não é mais o mesmo. Ok? Então, considere o seguinte, culpabilidade para esses teóricos significava dolo ou culpa. Eram formas de culpabilidade. Esse sujeito, então, pensem comigo, agiu com dolo ou culpa? Ou seja, houve culpabilidade na conduta dele? E aí, o que você acha? Bom, por que ele perdeu o domínio do cavalo? Vou dar duas hipóteses. O primeiro é que aquele cavalo não era domado ainda e quis fazer um teste com o cavalo. Ele colocou um cavalo que ainda não estava preparado para ser utilizado naquela carroça ali. E, mesmo assim, ele levou o cavalo para o local onde passavam pessoas. Você não acha que ele foi imprudente? Se você concordar comigo que ele foi imprudente, eu acho que foi imprudente. Se você concordar comigo, então, ele causou o fato, matou alguém. Seco, assim, objetivo, matou alguém. Agora, existe um vínculo psicológico entre esse matar e a conduta dele? Sim. Ou seja, a culpabilidade dele ocorreu porque ele agiu por imprudência. Ele agiu com culpa. Então, ele pode responder por esse resultado. Tudo bem? Ele pode responder por esse resultado. Agora, vamos pensar em uma outra situação. Bom, em uma outra situação, você pode imaginar que aquele cavalo era um cavalo excelente, nunca deu problema. Era um cavalo absolutamente treinado e domesticado para aquele trabalho. E já fazia isso há algum tempo, sem nenhum tipo de intercorrência. Ocorre quando ele foi passando por aquela estrada onde havia várias pessoas, aquele cavalo foi picado por uma vespa bem no olho. Isso pode acontecer. Foi picado por uma vespa e, pela dor, pelo próprio instinto animal, ele ficou realmente desnorteado e começou a correr de forma atabalhoada. E aí, nessa situação, ele atropelou e matou a criança. E aí, a situação é diferente? Sim, a situação é absolutamente diferente, porque, apesar do sujeito ter praticado e matado alguém, porque ele conduziu o cavalo, agora, aquele resultado não pode ser psicologicamente vinculado a ele, porque ele não agiu nem com dolo, nem com culpa. Olha só, uma coisa absolutamente imprevisível você estar conduzindo um cavalo, uma vespa vai picar o olho do cavalo. E, claro, que o cavalo não é imensador, agiu daquela forma, de forma instintiva, porque os animais agem assim, e acabou matando aquela criança. Viu? Eles conseguiam resolver os problemas de forma muito objetiva. Isso foi tão genial, eu costumo dizer que as coisas mais geniais são as coisas mais simples, né? A teoria da relatividade de Newton é uma coisa extremamente simples na base teórica. Então, de tão genial, ele conseguia resolver de forma objetiva um fato que as pessoas quebravam muito a cabeça para responder. Então, a pergunta era, ele causou um fato descrito na lei como crime? Sim, ele matou alguém. Segunda pergunta, existiu uma vinculação psicológica? Ou seja, ele agiu com dolo ou culpa? Ele agiu com culpabilidade? As formas de culpabilidade seriam dolo ou culpa? Sim, ele agiu com culpa. Ou não, ele não agiu com culpa. Existia, claro, que a interpretação poderia ser diferente de um fato ou outro, mas você utilizava a mesma receita de bolo, a mesma estrutura. E aí ficava tudo mais fácil, não é? Isso foi tão genial, tão genial, mas tão genial, que a Europa toda, quase toda, passou a aplicar isso. Então, ganhou, rompeu as fronteiras alemãs e, então, o direito penal passa a ser respeitado como uma ciência realmente, vamos dizer, acadêmica. E aí poderia utilizar um método científico, jurídico, é verdade, um método que serve só para o direito, mas, mesmo assim, poderia aplicar uma metodologia científica. Genial! É tão genial que as pessoas não conseguiram mudar a base filosófica disso. Rearranjaram, como nós vamos ver, mas a base filosófica é a mesma. Ok? Vamos lá. Bom, olha só. E uma coisa muito importante sobre essa teoria é que o conceito de ação que era dada por esses teóricos. O que acontece? Nesse início, então, vocês percebam nesse exemplo da carroça aí. O sujeito, eu chamei carruagem e já foi ficando mais pobre, né? A carruagem virou a carroça. Então, o sujeito que ia conduzindo essa carroça aí, ele foi conduzindo e a gente não perguntava se, ao matar alguém, ele agiu com dolo-culpa. A gente não perguntava isso, porque o dolo-culpa só era analisado depois, quando a gente ia analisar a culpabilidade. Então, acontece que, nessa época, o conceito de conduta adotado por esses teóricos é um conceito conhecido como conceito causal de conduta. Conceito causal ou teoria causalista da conduta. O que significa isso? Eu só analiso se houve a conduta e se houve um resultado. Ou seja, aquela conduta, ela não é analisada sobre um ponto de vista psicológico. O sujeito estava conduzindo a carruagem, o sujeito colocou um cavalo que não era propício para aquela atividade e acabou atropelando e matando alguém. Então, eu não me pergunto se aquela ação dele tinha uma dolo-culpa naquele momento. Porque a conduta dele era analisada só de um ponto de vista causal. A gente entende isso porque a gente consegue compreender o posicionamento de Liszt e Belling por conta da própria evolução da ciência naquele momento. Para eles, a ciência, vamos dizer, as grandes ciências eram as ciências físicas. Se a gente pudesse provar a conduta só com a enervação muscular, ou seja, se a gente pudesse provar que o sujeito agiu só porque teve controle daquele movimento, estava resolvido. Eu não quero saber se ela agiu com dolo-culpa nesse primeiro momento. Isso era uma análise posterior. É uma análise posterior. Então, qual foi a teoria que fundamentou essa... Desculpa, qual é a filosofia, a ideia filosófica que fundamentou essa primeira teoria? É aquela ideia de que as ciências são mecânicas. Então, a gente pode explicar tudo através da observação. Eu consigo entender as plantas observando as plantas. Eu consigo entender a fotossíntese apenas analisando as plantas. Eu consigo entender o corpo humano apenas analisando o corpo humano. Bom, o direito penal, então, nesse momento, conseguia compreender o crime apenas analisando o crime, sem interpretar. Apenas analisando. Matou e pode ser responsabilizado, objetivamente. Nesse momento, então, adota-se a chamada teoria causal de conduta, que não se analisa nem dolo-culpa, porque essa análise é posterior. A conduta, então, é uma conduta cega, em que o sujeito apenas tem controle da sua vontade, mas não se controla a finalidade, que é uma ideia que é justamente o fruto dessa evolução. Ok? Bom, nesse ponto, então, surge a chamada teoria causal de conduta. Talvez você já tenha ouvido falar muito dessa teoria causalista, em contraponto com a chamada teoria finalista da conduta, que é essa que nós adotamos hoje. Apesar de bastante discutida e combatida ainda, por teorias pós-finalistas, é ainda que guerreiramente se segura cientificamente. Bom, ok. No segundo passo, no segundo passo, essa ideia inicial, apesar de muito boa, ela acaba demonstrando fragilidades. Por quê? Porque o direito penal não é como a biologia, ou a física, ou a química, que a gente, observando os fenômenos, a gente vai entender tudo. Então, esse primeiro positivismo, ele passa a ser atacado por uma outra filosofia, chamada de neocantismo, tem a ver com Kant. Então, o neocantismo entende o seguinte, olha, as ciências físicas, a mera observação, não explica o mundo. O ser humano, ele tem que interpretar o que ele observa. Então, não adianta eu verificar que sujeito matou alguém e me dar por satisfeito com isso. Eu preciso interpretar cada um desses elementos. A conduta, eu preciso interpretar a ilicitude, eu preciso interpretar a culpabilidade. Então, esse segundo movimento, chamado de neocantismo, surge, faz surgir a segunda teoria, pelo menos nos marcos históricos que nós estudamos, a segunda teoria de crime, a segunda teoria de culpabilidade por consequência, que é a chamada teoria psicológico-normativa, também chamada de teoria neoclássica. Lembra que eu falei, teoria clássica é a mais antiga, neoclássica, um pouco menos antiga. Então, no segundo passo de evolução, essa chamada teoria neoclássica tenta explicar, então, a culpabilidade e a própria teoria do crime de uma outra forma. Sem abandonar completamente o que os clássicos fizeram, só reinterpretando aqueles elementos que eles já propuseram. E como é que eles fizeram isso? Como é que os neoclássicos fizeram isso? Colocando interpretação em cada um desses elementos. Bom, a conduta para esses causalistas, esses segundos, essa segunda corrente, vamos dizer, esse segundo grupo de estudiosos, ela ocorreu justamente por conta dessa evolução dogmática da conduta. Nesse momento, eu tenho uma pergunta de aluno, vamos dividir aqui com vocês. Vamos lá. A imputabilidade sempre foi elemento da culpabilidade? Olha, excelente, excelente, porque já ia até me esquecendo de falar disso. A imputabilidade, vocês percebam que a culpabilidade, nesse momento, não se discutia lá na teoria clássica, naquela primeira teoria, não se discutia a imputabilidade. Pelo menos eu não abordei isso aqui. Mas a imputabilidade, ela não era um elemento, ela era um pressuposto do crime. Então, a imputabilidade, o que seria a imputabilidade? Por exemplo, se o sujeito é maior ou menor, se ele é doente mental ou não, se aquela doença mental influiu na capacidade dele de compreender o crime. Essa primeira teoria, eles entendiam a imputabilidade como um pressuposto de tudo isso. Então, antes de analisar o fato físico e a força moral, ou seja, se o sujeito matou e se houve culpabilidade, antes analisava-se como um pressuposto do crime a imputabilidade. Então, nessa primeira teoria, a imputabilidade, ela era um pressuposto que era analisado antes de analisar o próprio crime. Já nessa teoria neoclássica, que nós começamos a estudar agora, a imputabilidade passa a ser, de fato, um elemento da própria culpabilidade. Ok? Então, ela é inserida na culpabilidade, justamente por esse rearranjo que eu vinha falando para vocês. Ok. Então, eu vinha falando que nessa nova teoria chamada de neoclássica, também chamada de teoria normativa psicológica, por uma influência filosófica diferente, passa a interpretar cada elemento do crime. Bom, o que nos importa agora, como nós estamos estudando a culpabilidade, é o estudo, a influência que essa filosofia e essa corrente teórica teve na culpabilidade em si. Bom, a culpabilidade, então, era considerada dolo e culpa, como formas de culpabilidade. A teoria neoclássica, então, cria uma estrutura para a culpabilidade. Primeira coisa que eles fazem, eles pegam a imputabilidade, que era um pressuposto, e incluem como elemento da culpabilidade. Então, a culpabilidade tem como elemento, e não mais como pressuposto, a imputabilidade. Então, saber se um sujeito é maior ou menor não era um pressuposto, era um elemento da própria culpabilidade. Saber se o sujeito era doente mental e se essa doença mental influenciou na capacidade dele de compreender um crime, era uma análise que era feita dentro da própria culpabilidade. Essa teoria continuou adotando a culpa e o dolo como análise de culpabilidade. Só que, com a teoria clássica, entendia o dolo e culpa como formas de culpabilidade. E essa teoria neoclássica inclui o dolo ou culpa como elemento da própria culpabilidade. Dolo ou culpa, então. Então, nós temos o primeiro elemento, imputabilidade. Segundo elemento, dolo ou culpa. Ok? Primeiro elemento, imputabilidade. Segundo elemento, dolo e culpa. Só que, a análise do dolo e da culpa mudou um pouquinho, porque eles passaram a interpretar de forma diferente, principalmente, o que era dolo. Bom, a primeira diferença muito importante dessa teoria, em relação à teoria anterior, a primeira diferença muito importante, era justamente a análise do dolo. Por quê? Porque, pensa comigo aqui, vamos pensar um pouquinho. Imagina que você vai a um casamento. Eu vou ao casamento de um grande amigo e aí vou ao shopping, comprar um terno. Aí eu chego lá, não costumo usar terno. Não sei, não entendo muito, mas eu vou ser padrinho, não é? E aí o cara só falou que tinha que ser um terno escuro. Aí eu vou na loja, o atendente lá, o vendedor me atende, e eu falo, olha, eu quero um terno e tal, de tal jeito que eu vou ser padrinho. O cara, beleza. Aí o cara vê um terno bacana lá, um terno que eu posso apagar, não é um terno muito caro, não é muito barato, está dentro do meu limite do cartão, vou dividir ali e vou comprar aquele terno. Só que eu olho aquele terno e tal, e vi um terno escuro, porque eu preciso de um terno escuro, verde musgo, com sapato caramelo e um cinto roxo. Falei, cara, adorei esse terno. Aí o vendedor vai falar assim para mim, olha, o senhor vai ser padrinho? Eu acho que vai ficar um pouco extravagante. Não, eu gostei. Você tem uma gravata do Pato Donalds aí? Eu acho que vai ficar legal. Mas o senhor vai ser padrinho? É uma igreja? Eu acho que vai ficar meio estranho isso aí, um sapato caramelo, um terno verde musgo, um cinto roxo, vai ficar meio estranho. Mas eu gostei. Aí o vendedor pensa, bom, vai ficar ridículo, vai ficar horrível, mas se ele quer, beleza. Aí o cara vai para a festa e é ridicularizado. Bom, ele vai para a festa então e é ridicularizado. Mas presta atenção, o vendedor poderia muito bem ter agido de uma forma, destituí-lo dessa ideia, daquela forma vestido. Mas o vendedor preferiu ficar silente. Você acha que ele tem responsabilidade por esse fato? Talvez tenha. Mas ele não agiu para o mal. Ele não agiu para o mal, porque ele é um vendedor. Aquele terno está lá para vender. O cara gostou do terno, ele vendeu. Ele até sabia que o cara ia ser ridicularizado. Mas ele é um vendedor. É diferente se o sujeito procurasse um terno de uma marca caríssima, de uma marca, vamos dizer, super famosa, e ele vendesse um produto falsificado para ele. Então, o que os neoclássicos perceberam é que dentro do dolo existia um índice de maldade, quando a pessoa quer o mal para o outro. E esse índice de maldade, que alguém busca fazer um fato pelo mal e não pelo bem, eles chamaram de consciência da ilicitude. Então, prestem atenção. A consciência da ilicitude surge, nesse momento, para ser mais um elemento dentro do dolo. O dolo, então, não podia ser um dolo bom, chamado de dolos bônus. Eu te vender uma roupa mesmo que feia. Tinha que ser um dolos malos, um dolo mal. Com a consciência que eu te faço mal, chamada de consciência da ilicitude. A consciência da ilicitude, então, é o que eu costumo dizer, é o elemento tempero de maldade que há no crime. Se não há esse elemento de maldade, o crime, segundo os neoclássicos, não existiria por ausência de dolo. Então, vamos dar um exemplo que a gente possa aplicar isso aí. Olha só. Imagine, então, que nessa análise do dolo, um sujeito tenha praticado um outro crime. Por exemplo, o sujeito tenha visitado uma... Esse exemplo é até do professor Eugênio Raul Zaffaroni. Ele tenha visitado... Ele é um pesquisador e tenha visitado uma tribo esquimó. Tenha visitado uma comunidade esquimó. Na comunidade esquimó, então, ele fazendo os trabalhos dele, fazendo as anotações, os estudos, as entrevistas, etc. E tal, ele é oferecido uma mulher do grupo para ele pernoitar. E ele nega, porque ele sendo casado não ia aceitar dormir contra a mulher. Só que aquilo, para aquele grupo, significou uma injúria muito grave. Significou um atentado contra a honra daquelas pessoas. Como é que você não aceita a nossa cultura? Como é que você não aceita dormir com uma de nossas mulheres? Lembrando que essa mulher, inclusive, era mulher de outro esquimó. Ele falou, olha, o problema é que eu sou casado, etc. E tal, na cultura esquimó, ele praticou um fato que seria um crime gravíssimo. Mas, para ele, ele não agiu pelo mal. Ele agiu para o bem. Então, se ele está inserido naquela comunidade, eu poderia até considerar que ele praticou um fato ilícito dentro daquela comunidade. Mas, houve maldade? Não. Ele agiu pelo bem. Então, os neoclássicos, eles começaram, e um dos maiores expoentes foi o Mesger, começaram a perceber que, às vezes, as pessoas faziam mal querendo fazer o bem. E, quando elas faziam mal querendo fazer o bem, faltava justamente essa consciência da ilicitude. Ou seja, a consciência de que fazia o mal para alguém. Eles agiam querendo o bem. Como aquele vendedor que só quis vender a gravata para o sujeito porque é a função dele. Ele não queria que o cara fosse ridicularizado. O cara estava feliz, saiu felizaço em comprar aquele terno. Então, problema dele. Então, eles começaram a perceber que o dolo tinha esse elemento. E o dolo, então, passa a ser entendido como um dolo mal. O que é o dolo mal? Anote aí. É o dolo com a consciência da ilicitude. Ok? Bom, não é só isso. Não é só isso. A culpabilidade, então, tinha a imputabilidade como elemento. Dolo mal com consciência da ilicitude e culpa. Então, imputabilidade, dolo mal com consciência da ilicitude e culpa. Só que, inseriram também, na verdade, um penalista chamado Frank. Frank, em 1907, inclui mais um elemento nessa culpabilidade. Que eles chamam de exigibilidade de conduta diversa. Então, a culpabilidade, ela passa a ser entendida não só como uma vinculação psicológica, através de dolo e culpa, mas também como uma reprovabilidade. Então, é inserido um terceiro elemento, que é a exigibilidade de conduta diversa. Então, você tinha a imputabilidade, dolo mal, culpa e exigibilidade de conduta diversa. O que é a exigibilidade de conduta diversa, então, dentro dessa concepção de culpabilidade? Muito simples. Muito, muito, muito simples. Olha, se eu vejo um fato e, ao analisar aquele fato, eu pego um grupo de pessoas daquela mesma comunidade e digo assim, olha, se fosse eu, eu teria feito a mesma coisa. Eu não posso exigir desse sujeito uma outra conduta. Se fosse eu, eu teria feito a mesma coisa. Ocorreu nos Estados Unidos uma situação que eu poderia exemplificar isso que eu estou dizendo agora. Uma família, isso tem uma foto muito famosa, que ganhou vários prêmios, em que uma mãe vendia os filhos. Ela media quatro filhos. Então, existia uma mãe e ela estava vendendo os filhos. E a explicação é que era aquela grande crise dos Estados Unidos, em 1929. Eles tinham perdido tudo, estavam numa miséria total e eles não tinham condições de manter os quatro filhos. Então, ela botou os filhos sentados na escadinha da porta de casa e colocou uma placa. Filhos à venda. Quatro crianças à venda. Tratar aqui dentro. E aí tem uma foto em que ela esconde o rosto, essa foto é bastante famosa, e as crianças todas muito bonitinhas sentadas assim, uma de dois, uma de quatro, uma de seis, e mais ou menos essas idades aí. Eram quatro crianças. Não lembro exatamente a idade, mas eram todas pequenininhas assim. Foram vendidas por dois dólares, o conjunto. Ok? Bom, naquela época, com o país, os Estados Unidos, no caso, quebrado, todo mundo passando fome, você tem que fazer uma análise daquela comunidade, para entender se aquela mulher poderia ter agido de outra forma ou não. Se aquela comunidade, várias pessoas, olhassem aquela situação e entendessem assim, eu faria a mesma coisa, então você não pode exigir daquela mulher uma conduta diferente daquela. Tanto que a notícia histórica é que isso aconteceu em dezenas e dezenas e dezenas de famílias. Bom, não estou justificando, dizendo que aquilo é correto ou errado, só estou fazendo uma análise jurídica daquele fato. Ok? Eu tenho que analisar se, naquelas circunstâncias, eu vivendo aquela mesma situação, faria algo diferente. Se você fala assim, não, professor, eu faria algo diferente. Isso é abominável. Então, você tem que considerar que há culpabilidade, porque era dela exigível uma outra conduta, não aquela que ela praticou. Então, retomando aí. Imputabilidade, não mais como pressuposto, mas como elemento. Então, eu vou analisar se o sujeito é maior, menor e etc. Dolo, mal, ou seja, com consciência da licitude e culpa. Exigibilidade de conduta diversa. Então, nós tínhamos o fato típico, ilicitude e culpabilidade. Não mudou, só fez, não mudou assim a estrutura, mas houve uma reinterpretação de cada um desses elementos. Aí, a pergunta que você pode me fazer nesse momento é a seguinte, professor, e a teoria da ação causalista era ainda adotada? Sim. Nessa teoria neoclássica, também chamada de teoria normativa ou psicológica, ou psicológica normativa, adota-se ainda a chamada teoria causal da ação. Ou seja, a ação típica era analisada sem dolo ou culpa, com mera relação de causalidade. Matei objetivamente, posso responder por aquele fato. Então, eu posso dizer que tanto a teoria clássica quanto a teoria neoclássica, em relação à conduta, elas são causalistas. A diferença é principalmente, e não só, mas principalmente na análise da culpabilidade, porque a culpabilidade causalista clássica, ela era uma culpabilidade que basicamente se analisava dolo e culpa. Na neoclássica, se analisa a imputabilidade, dolo mal, chamado dolos malos, que é aquela com consciência da ilicitude, culpa e exigibilidade de conduta diversa. A partir daí, a culpabilidade deixa de ser um mero vínculo psicológico com o injusto penal, através de dolo e culpa, para ser também, nesse momento, uma reprovabilidade. Porque, ao olhar aquela situação, eu me pergunto, será que eu faria diferente? Se a resposta for sim, eu faria diferente, significa que é exigível uma conduta diferente do autor. Se há exigibilidade de outra conduta, ou de conduta diversa, ele deve responder. Se não há, ele não deve responder. Frank, em relação à exigibilidade de conduta diversa, se baseou no fato que aconteceu na própria Alemanha, em que uma determinada fábrica, lembra que não devia ter muitos direitos trabalhistas, ou sequer havia direitos trabalhistas, mas o que ocorre é que empregados de uma fábrica, eles tinham um direito, que é, no dia, os homens que tivessem filhos durante a semana, eles teriam o direito daquele dia do nascimento de folga. Se o filho nascesse no final de semana, eles não teriam direito algum à folga, porque já era final de semana, num domingo. Acontece que várias mulheres davam parto, adiavam, tentavam segurar a criança para o domingo, para a semana, e quando não dava, nascia no próprio final de semana, e eles não tinham o direito de ter aquele descanso, para ficar com a família. Então, o que eles faziam? Eles exigiam da parteira que declarasse no registro público que a criança nasceu na segunda. Essa mulher, então, deu vários registros sobre ameaça, sob ameaça, sobre coação de não receber o pagamento. E aí, o juiz entendeu, então, que não havia dela como exigir uma outra conduta, porque naquela situação de penúria e precisando do dinheiro, ela não tinha mais nada o que fazer, a não ser de confirmar a mentira que o pai estava dizendo. Ok? A partir de então, começou-se a ter uma ideia de que existem situações que você não tem muita escolha. Você faz a conduta, mas você não tem muita escolha, seja física ou moral. Bom, vamos ver uma pergunta de um aluno sobre esse ponto, para a gente continuar a partir daí. Vamos lá? Qual é exatamente a diferença entre a teoria clássica e a teoria neoclássica? Como eu expliquei e vou retomando agora, a teoria, você tem várias diferenças, né? E você tem várias semelhanças também, ok? Bom, vamos começar da semelhança. A semelhança em relação à conduta. A conduta era causal, ok? Ou seja, eu pratiquei mecanicamente um fato e, mecanicamente, esse fato gerou um resultado. Terceira lei de Newton, toda ação causa uma reação, causou um resultado, posso responder por ele. A diferença que nos interessa agora está no estudo da culpabilidade. E no estudo da culpabilidade, a grande diferença foi reinterpretar a culpabilidade inserindo novos elementos. O mais famoso e, talvez, o mais importante foi a introdução que houve no dolo da chamada consciência da licitude. Aquilo que eu chamei aqui, o que eles chamaram de dolo mal, é aquele elemento da maldade. Às vezes, as pessoas agem fazendo o mal, eu gosto de dar esse exemplo em aula, que é a questão da fofoca, né? Então, a fofoca, você nunca quer o mal, você só é um... toda fofoca tem seu valor, né? Então, você fala do sujeito que você parou, ah, o sujeito está saindo com uma pessoa tal e etc. E você fala isso e a fofoca é aceita, mas, geralmente, o sujeito não tem o ânimo de causar o mal. Mas pode acontecer, por exemplo, de você, ao relatar uma fofoca, você está contando uma situação que pode embaraçar a outra pessoa, ou um segredo que ele não quer que seja revelado. Então, apesar de não querer o mal, você é só uma fofoquinha, você acaba prejudicando a outra pessoa. E os neoclássicos perceberam que o dolo pode conter a maldade. Eu vou contar o que está acontecendo com essa pessoa justamente para prejudicá-la, para acabar com o segredo dela, para ela perder a família, para ela ser presa. Ou ser presa até que seria uma coisa justificável, porque, possivelmente, ela praticou um crime. Mas, assim, para causar um prejuízo não aceitável a ela. Então, por exemplo, eu quero que ele perca a família dele, então eu vou falar que ele está saindo com uma outra pessoa, vou divulgar isso e etc. Então, esse índice de maldade é que era analisado muito bem na culpabilidade neoclássica. E a culpabilidade, então, passou a ser chamada de normativa psicológica. Aí você pode me perguntar, professor, por que esse nome, normativa psicológica? Bom, a teoria psicológica, que é a teoria clássica, só tinha elementos psicológicos, dolo e culpa. A teoria normativa psicológica, ou psicológico-normativa, ou teoria mista, você tem a parte psicológica, que é a análise do dolo e culpa, e também tem elementos normativos. Ou seja, elementos que não são psicológicos, são criados pela norma. Normativos significa que eles estão mais na cabeça do juiz do que na cabeça do próprio autor. E aí você tem, principalmente, a exigibilidade de conduta diversa, a imputabilidade e a consciência da ilicitude. Então, ao lado do dolo e culpa, você tem elementos normativos. Por isso que ele é chamado de teoria mista ou normativa psicológica. Legal? Muito bem. Bom, só que esse modelo passou a ruir. Por quê? Porque grandes doutrinadores de direito penal passaram a perceber, e o mais expoente dele foi Hans Weldzel, mas você tem outro, você tem Graf Duf Dona, por exemplo, que é um sujeito Graf Duf Dona, que é um penalista também muito respeitado. Então, você tem várias contribuições, mas a contribuição, vamos dizer, mais efetiva e que, considerada de maior valor, foi do penalista Hans Weldzel. Ok? Porque, volta de 1930, desenvolve a teoria finalista da conduta. E, ao desenvolver uma nova teoria para a conduta, ele acaba reorganizando toda a estrutura do crime. Vamos lá? Bom, o que era a teoria finalista da conduta? Lembra daquele exemplo que eu dei da carruagem, que o sujeito atropelou, matou e analisava a dola ou culpa só depois? Na teoria clássica, na teoria neoclássica, era assim. Na teoria clássica, chamada de psicológica, na teoria mista, psicológica normativa, a conduta era uma conduta meramente causal, cega. Bom, fazendo de uma longa história curta, ou seja, para resumir bastante, a ideia de Weldzel é também muito simples e é a simplicidade que eu acho que está, na simplicidade que está a genialidade de Weldzel também. Bom, Weldzel começou a perceber o seguinte. Bom, eu não posso compreender uma conduta cega. Toda conduta, ela é evidente, ela enxerga o futuro. Ou seja, todo mundo age com uma conduta final. O que é uma conduta final ou finalisticamente dirigida? Significa que toda conduta que o ser humano pratica, ele tem capacidade de calcular mais ou menos as consequências daquela conduta. Toda conduta que você pratica na sua vida, você tem a capacidade de calcular se aquela conduta vai causar um dano ou não. É diferente de um animal. O conceito de conduta para o direito penal só serve para o ser humano. Porque um animal, por exemplo, eu chego em casa, eu tenho um cachorro pequeno, eu tenho um pug lá em casa, o Roxin, meu cachorro chama-se Roxin. E aí, eu chego em casa, o Roxin está pulando e tal, e ele vem com a unha, porque não levou no pet shop para cortar a unha, ele pula e arranha a minha perna e causa um ferimento. O cachorro, ele não tem a capacidade de calcular as consequências do ato dele. Ele não tem a capacidade final de calcular as consequências do que ele fez. Mas o ser humano tem. Mais ou menos o ser humano tem. Essa capacidade é a que os penalistas chamam de antecipação biocibernética. Nossa, nome feio, né? Antecipação biocibernética. Mas é muito simples. É simplesmente a capacidade de calcular as consequências do ato. Vou dar um exemplo bem prosaico para vocês. Vamos supor, então, que eu chegue em casa, encontre lá a minha querida, amada Magda, a minha esposa. Então, a Magdazinha está lá fazendo um delicioso almoço, né, para mim, e eu sei que ela fica muito, muito, muito nervosa, fica muito brava se eu critico, por exemplo, a comida que ela está fazendo. Então, eu chego em casa e falo assim, poxa, bife de fígado de novo, eu sei que é briga. Como eu sou um ser humano e tenho uma capacidade final de calcular a minha conduta, eu sei que se eu reclamar do bife de fígado, vai dar briga em casa. Então, eu chego em casa e falo, que delícia, você está fazendo um bife de fígado de novo? Nossa, que maravilha. Pronto, meu dia vai ser maravilhoso, ok? Então, o ser humano tem essa capacidade. Apesar desse exemplo bem idiota que eu dei, o ser humano tem essa capacidade. Se eu chego em casa, então, eu quero arrumar uma briga com minha mulher, eu falo, pô, bife de fígado de novo e o pau vai quebrar. Ou eu posso elogiar, nossa, que vizinha bonita que mudou ali para o andar, né, você viu? Também não é uma boa coisa de se fazer. Então, o ser humano tem essa capacidade de calcular mais ou menos os resultados da sua conduta. Eu sei, não sou um médico, mas eu sei que se eu der uma facada na barriga de alguém, eu posso causar a morte dessa pessoa, porque o ser humano tem essa capacidade. Bom, a teoria finalista parte dessa capacidade. É por isso que os doutrinadores falam o seguinte, o próprio Ruxim falava isso, desculpa, o próprio Velds falava isso. O causalismo, ele é cego, a conduta causalista é cega e a conduta finalista, ela é vidente, ou seja, ela consegue enxergar o futuro. Eu consigo enxergar o futuro ao elogiar ou não a comida feita pela mulher, ou elogiar ou não uma nova vizinha que mudou para o andar. Então, o ser humano tem essa capacidade de calcular mais ou menos as consequências da sua conduta. O finalismo parte daí. A partir daí, eu não posso mais conceber uma conduta sem dólar e culpa. Eu não posso considerar a conduta de um lado e dólar e culpa lá na culpabilidade. Não posso conceber. Porque quando o sujeito age, ele já age com essa capacidade de entender o que ele fez errado, desculpa, de entender as consequências do ato dele, de antecipar as consequências do ato dele. E ele sabe exatamente que ele age com imprudência, negligência ou imperícia, ou que ele age querendo o resultado, assumindo o risco de produzir. Então, a retirada da culpabilidade é o grande fenômeno que ocorre com a chamada, a terceira etapa dessa evolução, chamada teoria finalista. Também chamada de teoria normativa pura. Teoria normativa pura quando a gente analisa a culpabilidade. Então, só retomando, teoria clássica ou psicológica, teoria neoclássica ou psicológico-normativa e teoria finalista, chamada teoria normativa pura. Por que normativa pura? Porque nós não temos mais elementos psicológicos na culpabilidade, os elementos psicológicos são levados para o fato típico, mais especificamente para a conduta típica. Conduta típica, ou seja, conduta prevista no tipo penal. Ok, então, a culpabilidade, ela perde o dólar e culpa e esse dólar e culpa é migrado para o próprio fato típico. Essa foi a única mudança? Não. Houve outras mudanças? Houve outras mudanças? Sim, vamos analisá-las. Bom, uma outra grande mudança é que o neoclassicismo, a teoria neoclássica, considerava o dolo bom ou mal. O dolo só seria dolo se ele fosse um dolo mal, ok? Chamado dolos malos, ok? Bom, é o chamado dolo colorido, né? A doutrina gosta de chamar dolo colorido, porque tinha esse tempero, né? O causalismo não considera isso. O causalismo levou o dolo para o fato típico, para a conduta, desculpa, o finalismo levou o dolo para o fato típico e deixou lá na culpabilidade os seguintes elementos. A imputabilidade, que já existia, a consciência da ilicitude, então, ela é separada do dolo e fica sozinha lá na culpabilidade, e agora é chamada de potencial consciência da ilicitude, e um terceiro elemento seria a exigibilidade de conduta diversa. Veja que não tem dolo ou culpa, por isso ela é chamada de teoria normativa pura. Então, fica a imputabilidade, eu costumo brincar, IP. IP, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, e exigibilidade de conduta diversa. Imputabilidade, vou analisar se o sujeito é maior ou menor e etc. Potencial consciência da ilicitude, vou analisar se ele agiu com o erro de proibição, que é a falta da maldade, como eu expliquei para vocês, e exigibilidade de conduta diversa, vou analisar, por exemplo, se ele estava coagido ao praticar aquele fato. Legal? Então, a teoria finalista, ao mudar o conceito de ação, acaba reestruturando toda a teoria do crime. Bom, é muito importante, então, que você entenda que a teoria que nós adotamos hoje é ainda a teoria finalista, mas existem teorias pós-finalistas, ou seja, que surgiram depois do finalismo, ok? E aqui cabe uma dúvida que um aluno me fez e que eu queria trazer para vocês aqui. Vamos lá? Quando o finalismo foi aceito no Brasil? Olha só, então, o finalismo, lá na década de 30, já é desenvolvido na Alemanha. E quando é que ela chega no Brasil? Olha, uma grande reforma que houve no Código Penal brasileiro, em 1984, inclui o finalismo no próprio Código Penal. Então, o direito penal que era causalista no Brasil passa a ser um direito penal finalista. Então, os professores de direito penal atribuem a reforma legislativa que houve na parte geral do Código Penal em 1984 como a introdução formal do finalismo no Brasil. Mas, teoricamente, ele já era estudado antes. Professores como o professor Damásio, que é o professor René Ariel Dotti, por exemplo, eram professores que conseguiram facilitar. Foram grandes professores, porque, pela simplicidade, como passava o assunto. O professor Damásio ficou muito famoso com o seu manual de direito penal, porque ele pegou uma coisa que era extremamente abstrata, difícil de entender, que é a teoria geral do crime, e conseguiu fazer de uma forma bem didática, porque ele pegou aquelas aulas que ele dava lá na faculdade e transferiu para o manual de direito penal. Ficou uma coisa fantástica, né? Então, ele conseguiu explicar de uma forma bem didática, bem simples, com exemplos bem cotidianos, o que seria a teoria finalista, o que seria a teoria causalista. Então, teoricamente, você já tem os professores tratando disso nas universidades, nas faculdades, bem antes de 1984. Mas, formalmente, só em 1984 que é adotada a teoria finalista. E é a teoria que persevera até hoje, apesar de existirem outras teorias que tentam combater o próprio finalismo. Mas a ideia da conduta finalista, ela é hoje aceita majoritariamente nos bancos acadêmicos. Ok? Bom, em relação ao finalismo, é muito importante que a gente entenda que não foi só essa mudança, a migração do dólar e culpa para o fato típico. É que essa mudança, ela foi essencial para as outras mudanças que ocorreram. E aí, analisando, então, os elementos da culpabilidade finalista, nós teríamos, então, a imputabilidade, a potencial consciência da licitude e a exigibilidade de conduta diversa. Mas, como eu falei também, existiram, ocorreram teorias pós-finalistas. E essas teorias pós-finalistas são várias. Você tem, por exemplo, a de Morro e por aí vai, do próprio Zaffaroni. Mas o que você precisa saber são chamadas teorias funcionalistas. As teorias funcionalistas são chamadas teorias pós-finalistas porque elas vêm depois das teorias finalistas. Elas não conseguiram modificar e derrubar o finalismo, como o finalismo fez com o causalismo, mas levou a gente a pensar, a repensar o próprio finalismo. E o que seria, então, esse funcionalismo? O que seria o funcionalismo? Bom, basicamente, o funcionalismo, cientificamente falando, seria a ideia de que os diversos ramos da sociedade são divididos em função. Então, eu tenho um nosso amigo que está filmando aqui, ele seria, a função dele seria filmar. Se a enquadramento não está bom, se a mudança de câmera não está legal, a culpa é dele. Então, só ele pode ser responsabilizado por isso. Não é o professor que faz assim, não. É, a culpa é toda dele. Eu tenho a função de vir explicar a matéria. Se eu venho e explico a matéria não de maneira satisfatória, a culpa não é do cameraman, a culpa é minha. Então, cada um tem a sua função. Pegando esse exemplo bastante básico, o direito também tem a sua função na sociedade. E o direito penal tem a sua função na sociedade. Então, a partir do estudo da função do direito penal, a gente passa a reinterpretar o próprio crime, a própria teoria do crime. Qual é a função do direito penal? Para a teoria causalista, qual é a função do direito penal? Bom, esses conceitos funcionalistas, eles possuem dois movimentos. Um movimento que eu chamaria mais radical e um movimento mais moderado. Ok? Esse movimento, então, funcionalista, que tenta entender a função, buscar a função do direito penal e, a partir dessa função do direito penal, reinterpretar o próprio direito penal, ele tem dois grandes movimentos, um mais moderado e um mais radical. Vamos entendê-los? Bom, o primeiro movimento, o movimento mais moderado, defendido por Claus Roxin, tenta trazer o direito penal em relação à finalidade da própria pena. Ou seja, a função do direito penal estaria vinculado a uma função da pena. E a função da pena seria não só punir o sujeito, mas teria também que ter um sentido de reestruturação. Essa teoria é chamada de normativismo teleológico funcional de Roxin. Ok? Então, para Roxin, além da pena, ela só seria importante se ela fosse realmente algo que tivesse uma função de reestruturar a própria pessoa e a própria sociedade. Ou seja, a pena teria que ser algo necessário. Então, não basta o sujeito responder porque é culpável. Além da culpabilidade, você teria que ter a necessidade da reprovação daquela conduta. Então, ele muda a ideia de culpabilidade para uma ideia de responsabilidade. E, basicamente, ele entende que só há punição se houver necessidade daquela punição. Bom, mais ou menos, a gente aplica essa teoria moderada chamado normativismo teleológico de Roxin. A gente mais ou menos aplica ela. E o código penal, mesmo sem ter sido influenciado diretamente por essa teoria, ele mesmo acaba prevendo situações em que ele desconsidera a aplicação da pena. Quer ver um exemplo? Imagine que uma mãe vai estar atrasada para levar os filhos na escola, os filhos pequenos, e ela dá a ré no carro e não vê que um dos filhos que iria ficar em casa, porque estuda tarde, tinha corrido para a garagem. E ela também é negligente ao não olhar para o retrovisor e acaba atropelando o próprio filho e matando. Bom, nós teríamos, então, um homicídio culposo do próprio filho. E o código penal prevê aí uma excusa para essa mulher, uma excusa absolutória, em que ela não responderia por esse homicídio, ficaria isenta de pena, justamente por quê? Porque aquele sofrimento que ela vai padecer é muito maior do que se ela tivesse sofrido uma pena efetiva. Ou seja, um juiz tivesse aplicado uma pena de prisão. se fosse perguntar para ela, você quer ficar 100 anos presa ou quer ter seu filho de volta? Ela vai dizer, eu quero ter meu filho de volta e ficar 100 anos presa. Então, às vezes, a pena, ela se torna desnecessária. E é isso que, basicamente, defende Roxin. Ok? Então, a função do direito penal é reestruturar a própria finalidade da pena. Ou seja, a gente tem que seguir a finalidade daquela pena. Ok? No movimento mais radical de Jacobs, a ideia é totalmente diferente. Por quê? Porque, para ele, a culpabilidade não seria uma responsabilidade, como defendia Roxin, mas sim uma infidelidade em relação à norma. Existem pessoas que são infiéis ao direito e, por serem infiéis ao direito, devem ser reprovadas. E o professor Jacobs defende, inclusive, que a função do direito não é proteger, vamos dizer, os direitos humanos, não é defender a humanidade das penas, nem nada disso. A função do direito penal é manter o respeito da própria norma. Então, as pessoas devem ver o direito penal e o cumprimento do direito penal como respeito à própria norma. E quem não respeita a norma é infiel à norma. Então, por exemplo, é diferente, eu sou uma pessoa que costumo respeitar as normas. Mas, aí, um dia, um amigo me chamou para um aniversário eu fui para esse aniversário e tomei uma cerveja a mais. Não posso voltar dirigindo, mas, mesmo assim, volto dirigindo. Nunca faço isso, mas resolvi fazer aquele dia, sou pego e pratiquei um crime, então, de embriaguez ao volante. Soprei o bafômetro, deu mais do que o limite. Jacobs disse que eu não sou infiel à norma, porque, em geral, eu respeito à norma e, eventualmente, como ser humano, eu posso errar. Agora, aquele cara que todo dia dirige bêbado, já atropelou gente, esse cara é um infiel. E ele defende, inclusive, que a apenação, a responsabilidade do fiel deve ser diferente da responsabilidade do infiel. Ok? Isso surge, inclusive, teoria sobre a imputação objetiva que nós não trataremos aqui, mas é só para a gente dar uma ideia de que existem outros doutrinadores que buscam explicar a culpabilidade. Mas, repito e insisto, a culpabilidade finalista é aquela chamada normativa pura, é aquela adotada e aquela que eu quero que vocês adotem em concurso, conhecendo as teorias funcionalistas também. Ok? Bom, chegamos ao final dessa segunda aula e, nesse ponto, nós começamos, nós estudamos a evolução da culpabilidade. Começamos lá no iniciozinho com a chamada teoria clássica, também chamada de teoria psicológica de Liszt e Belling. Depois, nós evoluímos, passamos para o estudo da teoria neoclássica de Edmundo Mesger, principalmente, né? Essa teoria de Mesger, então, neoclássica, chamada de neoclássica, ela procura reestruturar e reinterpretar a teoria clássica. É lá que surge a chamada consciência da licitude, o chamado dolos malos e a exigibilidade de conduta diversa também surge nessa época. Ok? E, no terceiro momento, estudamos a teoria finalista da conduta que reestruturou também a culpabilidade que passou a ser chamada de culpabilidade normativa pura. Estudamos também que existem outras teorias que tentam reinterpretar o próprio finalismo. E essas teorias são chamadas de pós-finalistas e a mais importante delas são chamadas de teorias funcionalistas que tentam buscar uma função para o direito penal na sociedade. Ok? Na próxima aula continuaremos nesse ponto falando um pouco mais sobre a evolução. Vou dar algumas ideias da posição, por exemplo, do professor Zaffaroni a respeito da culpabilidade e a gente parte daí. Tudo bem? Aguardo vocês na próxima aula. Até lá. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Acesse o site www.tv.com.br E aí